Ele estava no dia que vinha vindo de a pé, quando chegou na bachada, ele saiu dois caras de moto e deu os tiros. Ele falou assim, vamos acabar com eles também. E ele não estava inocente sem saber. Aí onde é que eles começaram a atirar e deu seis, deu quatro tiros nele. Quem eram essas pessoas? Não, ele não conheceu. Não conheceu. Não sabe se é policial, não sabe porque está bem capuzado. Quando falaram que meu filho estava aliado, eu fiquei doida. Porque a gente, com um filho, a gente sofre, porque a gente é mãe. O médico falou que foi sorte dele ter escapado. Ele escapou, ele nasceu de novo, o médico falou. Olá, muito boa tarde para você de casa, boa tarde para você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela companhia. Está no ar o Brasil Urgente. Agora para Campinas, daqui a pouquinho com o Datena. Para todo o Brasil, aqui na tela da Band, ainda repercutindo essa onda de violência que assola Campinas. E agora a nossa região. E tem entrevista exclusiva aqui no Brasil Urgente com a mãe de um dos sobreviventes, pelo menos até agora, da chacina que ocorreu no último fim de semana aqui na nossa cidade. A mãe dá detalhes do que o filho disse, dá detalhes sobre como tudo aconteceu em uma entrevista exclusiva à equipe de jornalismo da Band Campinas ao nosso Brasil Urgente. Os sinais de violência, as marcas da dor, infelizmente, continuam presentes. E nesta quinta-feira, hoje é dia 16 de janeiro de 2014, nós vamos trazer, entre outras coisas, parece que tem uma outra imagem aí que é exclusiva também, é do Brasil Urgente. O Felipe pode me alertar aqui se não tiver chegado ainda. E que mostra, infelizmente, o momento em que um outro policial militar também foi morto por criminosos aqui na cidade de Campinas. Esse crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2013. Então percebam vocês, nós tivemos a morte de um policial domingo, essa morte de um policial em dezembro, né? E outra morte também registrada no ano passado de outro policial, essa lá na região do Itatinga. Três policiais mortos. E a pergunta que se faz, a onda de violência, as mortes do fim de semana, seriam consequência da morte, do assassinato desses policiais? De qualquer maneira, fico alerta, né? As autoridades precisam, o mais rápido possível, esclarecer essas mortes. O mais rápido possível. Incluindo, é caro e com todo empenho, as mortes dos policiais militares. Três policiais militares mortos. Esse aí é o cidadão, um deles, responsável por agir contra o PM. Onde é que foi isso aí, ô Felipe Pereira? Ah, foi no Vista Alegre? Foi no Vista Alegre? Uai, mas então, na mesma região onde houve mortes aí no fim de semana. Na mesma região onde houve mortes no fim de semana. Então, imagens exclusivas, né? Do ataque a um policial no Vista Alegre, né? Que é uma das regiões onde, nesse fim de semana, houve a morte de pessoas. E que seria uma possível retaliação, né? Às mortes dos policiais. E cadê o esclarecimento das mortes dos policiais? Eu sei que há um empenho danado dos homens da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Hoje mesmo eu tentei contato com algumas pessoas lá na DIG, todos me atenderam muito bem. Mas disseram ao Salomão, não posso falar agora, nós estamos trabalhando e a polícia tem trabalhado e se desdobrado. É verdade, são esclarecimentos fundamentais para que se possa chegar a uma conclusão do que efetivamente está acontecendo. Olha, imagens exclusivas, daqui a pouco a gente traz mais detalhes para você. Pode vir comigo aqui, nós vamos rapidinho para o intervalo, eu estou esperando a sua participação. Acesse o Facebook, facebook.com.br Rodrigo.salomão.790 Estou esperando a sua participação, é rapidinho, já já eu estou de volta, hein? Não saia daí. Acesse o Facebook, facebook.com.br